Fala meu povo, galeríssimo! Estamos chegando para mais um vídeo no canal do Bojane. Senta aí na garupa, segura em mim, segura, segura para não vai aí, hein? Depois da vinheta nós chegamos com o vídeo, trazendo aí mais informações para vocês da Cidade Sem Limite. Informação, não dá, né? Mas segura a vinheta. O cabo dessas câmeras Action King aí, eu tenho 300 em casa, tem um monte. Agora o cabo de iPhone não é qualquer buraco que você está achando, qualquer gaveta que você puxa, você acha um cabo não, filho. Nossa, que cheiro de ovo choco! Credo! Nossa Senhora da parecida! Uma dica de nome, né? Para ele. Entregador, perigo! Tomara que você entrega só e comenda, hein? Fica vivo, filho! Estamos aqui na Duque de Caxias, no sentido centro-bairro o trânsito flui legal, mas no sentido bairro-centro o trânsito está uma carniça. Mas podia falar assim no rádio, né? Aonde todo esse povo vai e nós chega também. A não ser que a gasolina acabar, né? Só o Estúdio de Navarro que escreveu lá. Motopeia. Motopeia, motopeia. Sentido contrário está complicado. Por favor, gente, não pega essa vinheta que senão você está lascado. Esse é o canal do Doutor Gord. E agora, passeando pela cidade de São Limites, trazendo para você informações das ruas. Estamos aqui na Duque de Caxias, no sentido centro-bairro o trânsito flui legal, mas no sentido bairro-centro o trânsito está uma carniça. Mas podia falar assim no rádio, né? Eu peguei um horário de pico aqui, não peguei nada, não tem nem carro aqui, não pode andar de chinelo. Vocês sabiam que não pode andar de moto de chinelo, não? Nós vamos pegar eles e para, gente. Só porque a gente está de chinelo. Aí é melhor você andar de escarte do que você andar de chinelo. Porque ali também não pode. Está vendo? Mexendo o celular e mesmo parado no sinal. Opa! Segura a fumaça, eu sou sem. Olha, os caras da... Aquele negócio de matar os mosquitos da febre amarela antes. Segura, menino. Vai e vai, filhada. A minha carniça, a minha não sai do lugar, mas tudo bem. Vamos que vamos. Nós chegamos lá do mesmo jeito. Onde todo esse povo vai e nós chegamos também. A não ser que a gasolina cagar, né? A gasolina cagar já era. Bom, então, duas coisas que eu queria falar para vocês hoje. Eu vi com ele da carona. É no da carona? É, é no da carona. Dessa vez eu vou lembrar, viu? Tem uma menina aí que falou que eu esqueci de colocar o vídeo no card. Eu esqueci mesmo. Aí depois voltei, coloquei no comentário para ela e coloquei no card ainda. É, eu perguntei para vocês dar uma dica de nome, né? Para ele, ó. Esse bichinho aqui, ó. Mas, só uma pessoa, como sempre, o pessoal do Esplodinho da Vaca, sempre atentos. Foi aí que deu o nome para o nosso amigo. Eles disseram motopeia. Motopeia, eu gostei do nome motopeia. Motopeia ficou legal. Eu acho que eu... Bom, vamos ver se vai chegar mais no meu irmão. Eu duro que quando você escuta um negócio que já fica... Já fica... Como eu falo? Você sente legal? Você já quer adotar, né? Como eu falei que eu pedi nome, eu não tinha chegado mais nada também. Poucas pessoas digitam o nome aí. Eu sempre peço as coisas, mas ninguém me coloca. Mas tá bom. Vamos ver o que, né? É... Eu pedi para vocês escolher o nome para ele. Só o Esplodinho da Vaca que escreveu lá. Motopeia. Motopeia? Motopeia? Motopeia. Eu até até chamando ele de motopeia já. Eu quero com a gente. Vou ver, nós vai. Bom dia, gordinho. Tamo de boa. Entregador de perigo. Tomara que você entrega só e não comenta, hein? Fica vivo, filho. Não cumprindo o negócio, hein? Estamos aqui na dupla de Patias. Como eu disse para vocês. Sentido... Sentido contrário. Tá complicado. Por favor, gente. Não pega essa avenida aqui. Senão você está lascado. Se eu estivesse no rádio e me pedisse lá para falar do negócio dos grandes. Eu ia falar assim. Ó, gente. Não vem para cá que tá embaçado. Tá complicadíssimo. Você não vai chegar na sua casa hoje se você pegar essa avenida aqui, hein? Principalmente nesse trajeto que nós estamos fazendo aqui. Então pega outra rua. Vai de a pé para casa. Vai voando. Mas se você vir por aqui... Ele está perdido. Vamos passar dessa amiga. O que vamos, né? O grupo tem um pedaço nessa avenida aqui. Se você passar de moto nele... Ele não vem buscar. Ah, você pula mais que coisa. Outro dia eu quase perdi o banco da moto aqui. Esses negócios encascudos que ficam entre um pneu e outro carro. É... Agora eu posso parar no meio. Está todo mundo parado. Já era. Então o negócio é o motopeia. Ah, mandou um alô para o Nubes legendários. Ele fez um comentário lá e disse que ele tem uma câmera que ele não está usando. E ele me emprestaria até eu comprar uma. Porque eu estou pensando em comprar uma. Se não der para comprar agora no Black Friday. Eu vou comprar um agora no começo do ano. Ah, eu espero para ver, gente. Eu não vou no vermelho. Se você ir no vermelho, eu acho em pretérito. Então ele disse que vai me emprestar. E... Eu agradeço. Ele me emprestar e eu vou usar direito, né? Já vou pegar todas as mães. Mas quando eu comprar uma, a minha. Já vou saber todas as coisas certinhas que eu tenho que fazer. Entendeu? Ele tinha... Ele usava a dele para andar de skate. Aí ele usava para andar de skate. Mas ele não está mais andando de skate. Aí ele vai me emprestar. E eu vou ficar muito agradecido. Claro, vou ter que mandar salve. Salve, salve. Não, vai ir. Ele não falou, hein. Se é um empréstimo aberto. Ou se é um empréstimo. Nossa, que cheiro de ovo choco. Credo. Nossa Senhora da parecida. Passei do mercado ali um cheiro de ovo choco. Gente do céu. Que isso, pessoal? Aí passou já. Passou? Passou. Não, não é eu não. Porque eu estou com a boca dentro da máscara. Senão eu estava com cheiro de ovo choco desde lá de onde eu saí, né? Aí o cheiro de ovo choco chegou agora. Mas não é eu que estou com a boca coisada. Mas no lanche, né? Espera ficar verde. Uma hora você vai levar um empurrão. Você vai ver onde você vai parar. Mesmo esperando ficar verde. Como eu já falei para vocês no outro vídeo aí. É complicado. É verdade. Mas não. Não quer saber. O pessoal sai antes da hora e nem tchum. Dá seta. É bom dar seta. Então é isso aí, gente. É o nome do boneco no vídeo aí. Eu deixei o card lá atrás, hein? Rota lá atrás pra você ver o card. Ou então vai na descrição. Do vídeo. Na descrição do vídeo. Gente, eu tenho que me organizar. Sabe o que está acontecendo? Eu estou gravando vídeo todo dia e eu não sei qual que é o vídeo que eu coloquei, que eu já não coloquei. Eu tenho que apagar o vídeo e coisar. Não, agora eu fiz uma pastinha certinha. Já está tudo... Não sei quem faz vídeo todo dia. Como vocês organizam o negócio? É por tema? É por dia de gravação? O meu vai ser por dia de gravação. Porque por tema, vocês sabem que tema não é um negócio muito... Não é a minha, né? Uh, aproveitar que o portão está aberto. Mas tem que medir a temperatura, hein? Pode chegar entrando, rasgando, não. Tem que medir a temperatura no Jefferson. É o Jefferson. Fala Jefferson, querido. Beleza? É nóis. É o Jefferson amigo. Lalalala. Esse pedaço aqui vocês não conhecem, né? Não, primeira vez na etapação. Não vai fazer de conta que é a primeira vez. Estamos entrando aqui na Vila Vicentino. Sentindo a rádio 87 FM. Vamos ver se ainda está tendo problema de esporte. São... É. Os caras estão lá ainda. 7 e 3. Os caras ainda não saiu, não. Vamos pegar os caras lá ainda? Será, não? Não vou mostrar assim. Eu vou chegar lá. Os caras vão estar lá, né? Eles vão... Eles vão ver nós. Vou limpar aqui onde está a coisada, hein? Ah, ontem eu ia fazer um vídeo, mas... Quem disse que eu achei o meu... O cabo do iPhone? O ruim é isso, ó. O cabo dessas câmeras Action King aí... Eu tenho 300 em casa. Tem um monte. Agora cabo de iPhone. Não é qualquer buraco que você está achando. Qualquer gaveta que você puxa, você acha um cabo, não. Os caras estão vazando já. O Zé Luiz Pereira. E o Rafael Antônio. Ele está indo por aqui? Eu vou para lá, Zé. Calma. Fala, Zé. O Rafa está lá dentro ainda. José Luiz Pereira. O consultor. Chegamos sons e salvos. Ai, pezinho, filhote. Tem um buraco aqui, ó. O tempo me assusta. Tido uma égua. E por que você não colou aí, filho? Cola aí. Boa nóis. Obrigado pela presença. Obrigado pela companhia até aqui. Chegamos sons e salvos. Graças a Deus. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E a gente volta assim que possível. Até. 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 OK.